Sim, eu consigo sentir, consigo sentir que VOCÊ É UM SIMP! Hey pessoal, sejam bem-vindos a um mais um episódio de Personas e Cryo E hoje nós vamos para Shinjuku Porque nós temos coisas para comprar, temos pessoas para falar É meio irônico como nós vamos interagir com essa pessoa Eu vou primeiro comprar o fertilizante que já estávamos em falta Yolá Shihaya, quanto tempo né? Você não quer sair com a gente ainda? Tudo bem, não se preocupa, eu também não quero sair com você Eu quero um Lucky Reading para poder aumentar os nossos status aqui com Knowledge Porque assim nós vamos poder... Meu Deus do céu, 5 mil, a gente só tem 34 mil aí agora Que ainda não é pouca grana, mas ainda assim... Enfim, vamos aumentar a Knowledge E agora com essa leitura eu vou poder sair com outra pessoa Sim Shihaya, você não quer sair conosco? Não se preocupe, tem quem queira É do outro lado da cidade? Talvez, mas eu não ligo É só pegar um trem e gastar 200 ienes É, eu ainda tenho dinheiro para gastar E olá... Ai meu Deus do céu O que essa mulher está fazendo aqui, Refume? Quem é ela? Hum, parece que ela está tendo problemas com essa moça É, quem será que ela é, não é? Eu vou falar com ela E... Esperar pelo melhor, eu acho Isso mesmo O seu próximo oponente será finalmente um profissional O meu cliente é um grande nome na associação de profissionais de Shogi E eu trabalhei bem duro para conseguir essa partida Ah... Mas... Hã? Quem é esse jovem rapaz e não fã seu, Refume? Não, mãe Não me envergonhe na frente dele Ele é o meu... Amigo de Shogi Eu disse sobre ele para você, se lembra? O seu amigo de Shogi, hã? Deixe-me dizer uma coisa Eu espero que não esteja criando nenhum sentimento esquisito pela Refume Mãe Não na frente dele Olé Eu espero que esteja ciente, garota Você não está permitida namorar ninguém É... Bonzela Você começou a atrair muitos homens desde que você apareceu naquela sessão de fotos Ah... Sim, mãe, eu sei Por favor Você pode arranjar cinquenta caras como esse aí quando ficar famosa Ei! Eu sou um Phantom Steve Eu preciso que você compre os sonhos que eu nunca pude cumprir Agora... Eu vou trabalhar Não espere por mim Ah... Ninguém esperaria, eu acho Acho que esperaria que você não voltasse Ah... Desesperou, Refume Desculpa Eu sinto muito Isso deve ter sido um grande choque Ah... Digo, ela dá um pouquinho de medo, eu não vou mentir Mas eu sou um Phantom Steve, tá de boa Que honesta dessa parte Embora não esteja tão errada assim O meu pai está doente e não é capaz de trabalhar Então minha mãe está... Cuidando de tudo, das contas Minha mãe costumava trabalhar com o manucente de TV local Mas ela teve que sair para poder cuidar do meu pai O meu pai era um jogador profissional de chogue Ele costumava ser calmo, mas... Quando estava jogando você conseguia sentir o seu espírito Ele nunca hesitava quando fazia um movimento Assim como um rei Eu o admirava muito e... Por isso que eu comecei a jogar chogue Mas... Depois de dar tudo de si no chogue Ele de repente... Desmaiou um dia Nos olhos da minha mãe O chogue roubou o sonho dela e do seu marido E ainda assim... Ela disse que eu tenho que continuar jogando Ela quer que eu realize os sonhos dela Eu deveria trabalhar para poder apoiar eles mais Eu quero me tornar uma jogadora profissional Para que eu possa fazer os dinheiro o suficiente E facilitar a vida para os meus pais Eu faço sessões de fotos e entrevistas Esperando que isso me dê um pouco de dinheiro Para poder ajudar na casa Então é por isso que ela... Mas honestamente... Tem sido bem difícil para mim Eu... Pessoalmente acho que você podia parar com isso Eu acho que sua mãe entenderia Eu estou feliz que esteja preocupada comigo Mas... Quando eu penso na minha mãe Eu... Ninguém mais me vê como uma jogadora de chogue Eles não reconhecem as minhas habilidades Eu não estou jogando chogue na esperança de me tornar uma idol Eu só... Amo a minha família E quero poder ajudá-los sempre que eu puder em qualquer problema Isso não é bom Eu não deveria estar focando em... Pensamentos tão negativos antes de uma partida Bem... Vamos jogar então Hoje eu vou te mostrar... Alguns movimentos mais ofensivos Isso vai te ensinar a como escapar de uma situação de desvantagem Eu espero muito que ela consiga sair dessa logo Ok Ela é... Tão boa no chogue Ela poderia se destacar só com isso Não precisar fazer... Fotos nem nada Essa aura... Os meus olhos estão atentos agora É hora de despertar o meu olho maligno Agora? Para a partida Ah... ok Eu já sei que eu vou tomar uma surra Mas pelo menos eu ganhei knowledge E um pouco mais graças a Shihaya Que não queria sair conosco Mas nos ajudou a conseguir um encontro com outra garota Que ironia não? Toma essa Shihaya Não é como se ela tivesse afim de mim mesmo Mas enfim... Olá! E fume de novo Ah... Oi! Você tem um minuto? É... Eu sinto muito pelo comportamento da minha mãe hoje mais cedo Ela tem estado muito exagerada O meu... Os meus fãs... Homens começaram a preocupá-la Ela não quis se ofender nem nada do tipo Espero que... Você aceite esse pedido de desculpas no lugar dela Você não tem que se preocupar cara Não é como se você já não tivesse problemas demais para lidar Eu sinto muito Eu não quis causar nenhuma preocupação desnecessária Mas eu falarei com você sobre isso Bom... Não resta a dúvida de que A minha falta de habilidades é o que faz minha mãe ficar super... É... Super tensa desse jeito Sabe? Enfim... Eu planejo melhorar as minhas habilidades Para que eu possa me tornar uma melhor jogadora E ajudar a minha família Até lá... Vamos dar o nosso melhor Tchau tchau Eu apenas assumi que ela disse aquilo Porque eu pulei sem querer a outra fala Tchau Ah... Bom dia Soju Oh meu Deus... Uh... Mensagem da Anne Depois eu respondo ela Oh... Você já terminou de comer Ah... Aqui... Eu vou fazer uma xícara de café Para você poder limpar a garganta Certifique-se de lavar o... O prato Tudo bem... Difícil ler plate e não falar plato Mas... É... O Sojour tá sendo super legal com a gente Eu estou assustado um pouco, mas muito obrigado, cara E agora nós vamos sair com ela mesma Entra a cama aqui Para o nosso nível 9 com o seu Confidence Tem uma coisa que ela queria falar com a gente Ou melhor, pedir ajuda E eu tenho a Pixie que vai nos ajudar a avançar nesse Confidence E vamos direto pra ela Nível 9 do Confidence Lovers A Shihou vai se mudar logo Antes dela ir Ela queria poder falar lá no terraço Mas eu acho que é um pouco difícil Pra ela ir lá pra cima ainda Você acha que pode me ajudar com isso? Você quer que eu carregue ela pra lá? Eu vou estar te esperando na escola Uh-oh A gente vai ver a Shihou Mano Jack Eu sou bem pesada, não é? Obrigada pela ajuda O Jack não é super confiável? Sim Assim como você tinha dito Eles são tão altos Afinal, por que você Quis vir até aqui, Shihou? Eu acho que Para acertar as coisas Para falar a verdade Eu queria Reensinar aquele momento Oi, ué Você tá louca? Vestindo suas roupas Estando parada aqui de novo Eu queria saber Como eu iria me sentir E quanto antes Como foi que você se sentiu Naquele dia? Eu 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 não Queria morrer Eu só Precisava escapar De alguma forma Eu era outra pessoa Dentro de mim Que estava gritando E dizendo Para pular É como se Aquela pessoa Estivesse tentando me matar Mas eu sei Que essa pessoa Era parte de mim também Era a minha parte fraca Então eu Queria ver Se ela iria aparecer De novo E Eu não tô vendo Nenhuma outra Shihou aqui Ela não existe mais Você é tão forte Shihou O único motivo Pelo qual você Está aqui agora É porque você Trabalhou duro Para sua reabilitação Funcionar Talvez Mas Isso é tudo Graças a você A A mim? Porque eu vi O quão duro Você estava dando Também Tentando ser mais forte E ser mais legal Aspirando Para ser uma Modelo Fazendo de tudo Para ser a melhor De todas Você era tão positiva Seus olhos Estavam brilhando Com motivação Com você Colocando tanto esforço Eu não poderia simplesmente Deixar a minha vida E ir embora Em uma cama de hospital É por isso que eu Queria ficar aqui de novo Vir para cá Por sua causa Poder mudar os outros Essa é sua verdadeira força Eu não sou forte Eu não sou nada Sem você Eu sou Só uma garota Assustada Solitária Ah Me desculpa Por decidir Mudar de escola Tio Eu Eu vou me tornar Uma grande modelo Assim eu vou poder Ver você várias vezes E continuar Dando tudo de mim Então Eu Vou estar em várias revistas E Apareceram um montão De entrevistas Para falar coisas legais Nelas Então Então Apenas Continue bem Trabalhe duro Mas nem tanto E Mantenha contato Tente se cuidar Shihou Hum Eu amo você Quando Eu puder sorrir de novo Do fundo do meu coração Eu iria vir visitá-la A Shihou Foi embora Com a sua família Eu preciso me tornar A modelo Número 1 Eu fiz uma promessa Para a Shihou Então agora Não tem mais volta Eu vou estudar Eu vou estudar Como fazer os exercícios Certos E a Terra É aprender A andar no palco Eu quero aprender Outras línguas E outras culturas também Para que Eu possa Fazer eventos Em todo mundo Porque bem O único jeito Que eu posso ajudar A Shihou É mostrar a ela O pão duro Que eu estou dando Também Eu acredito em você Tenho certeza Que você consegue Se eu puder Fazer isso Então A Shihou Com certeza Vai Droga Eu disse Para mim mesmo Que eu não choraria Mas Eu só Não consigo Eu deveria escolher Mês palavras Com cuidado Eu acho que Estou sozinha De novo De novo Não é Enquanto você Tenha os outros Você também Tenha a minha Jack 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 Eu Eu acho que amo você O que eu disse mesmo? O que eu acabei de dizer? Se eu ouvi bem Você disse que me ama Eu disse o que? Eu Bom É verdade, tá bom? Ah, meu Deus, eu tô embaraçosa Diego É verdade mesmo Eu amo muito você Eu realmente amo Tá bom, Anne Just shut up Ei, espera Agora eu estou num relacionamento com a Anne Oh, well Quem diria Isso é tudo pelo confidence, pessoal É tudo pelos status Não tem mais volta Agora Eu acho que Somos mais do que amigos agora Isso é tão Esquisito Me solta Você está tentando me matar Esperem, pô A risada do Jack Anne e eu passamos um tempo juntos Até ela se acalmar A risada do Jack, velho É tão Estranha de se ouvir Ainda mais no mundo real Não como uma fantasia de Phantom Thief Mas enfim Eu Eu queria agradecer a você por ter Ido lá comigo hoje Eu não acho que eu teria conseguido expressar os meus sentimentos com honestidade Se não fosse por você lá Então Muito obrigada Eu Pude me abrir para Chirro assim E Também eu Estava muito nervosa para perguntar isso No terraço Mas Você vai ficar comigo para sempre Não vai? Eu Eu meio que preciso de você Droga É claro É claro que sim É Pediram um pouco demais Mas é claro que sim Ótimo É uma promessa então Não tem mais como voltar atrás E nem adianta falar que é uma piada, viu? Eu vou ficar ao seu lado também E eu nunca vou deixar você ir Então é bom estar pronta Ah Enfim Eu vou dar tão duro quanto o meu modelo Como Como Phantom Thief Então É bom você não me abandonar também, Jack Digo, não É difícil, né? Ela é uma adolescente Ela é inocente Enfim Eu falo com você depois Tchau, tchau Tchau, Anne E agora estamos namorando a Anne Caramba Caramba Quem diria Nosso primeiro relacionamento aqui nessa série Cara Nós estamos ficando sem tempo já O pessoal está ainda mais exigente online também Vai ser o nosso fim Se perdermos agora Eu não quero nem pensar nessa possibilidade De fato Aqueles que antes nos viam como heróis Agora estão nos atacando Galera, acho que tudo que a gente pode fazer é ficar calmo agora É, onde é que tá certo? Foi mal por mim não dar a mensagem pra você assim do nada Tudo bem Nós todos estamos nos sentindo assim também Tá tudo bem Eu vou tentar continuar na surdina Assim como todos deveríamos fazer Não tem jeito melhor de ficar calmo Enquanto ouvimos a voz de Lili na zoom E fazemos palavras cruzadas Droga A música muda Fuck Eu não tô mais calmo Essa não Mediante vai hackear todo mundo Ok É Temporada de verão O pessoal vai pra lá e pra cá O que os estudantes mais amam? O que esses adolescentes chatos amam? Hum 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 Não, não é uma moto É na verdade férias Então Vamos colocar aqui Vacation É o que o pessoal mais gosta de fazer E talvez não estejamos muito longe de algumas também Porque Nossas férias já estão acabando E eu meio que queria sair por aí Sabe, gente? Enfim Férias As férias mais populares da escola e dos trabalhos acontecem no verão E a duração depende do que eles decidem Os seus superiores O Japão tem um outro período de férias que acontece no outono E dura só de 3 a 7 dias É bem menor do que a do verão Mas também o pessoal gosta É A gente aqui tá tendo uma férias Umas férias de 8 meses, né? Em 2020 Mas Não significa que não são férias de verão, Gigo Agora estamos no inverno E também estamos tendo férias Eu não sei vocês, mas Tá uma bosta essas férias Enfim Temos muita coisa pra fazer ainda Primeiro eu tenho que ver se eu tenho um personagem adequado Pro que eu quero fazer Não, eu não tenho Então eu vou ter que pegá-lo Droga E eu sinto que eu tenho que me repetir todas as vezes Que eu vou fazer esse contas com ele Porque sempre tem um comentário dizendo Finalmente ele se lembrou do Mishima E não, eu nunca me esqueci desse pentelho Acontece que para fazer o confidence do Mishima Você precisa primeiro ter Alguma coisa concluída lá no Mementos E nós agora temos Então Finalmente eu posso fazer o confidence dele Não é como se eu pudesse fazer antes Alguns dias atrás eu podia Mas esse é o melhor momento Então Como estão as atividades? Na verdade já sei O pensado está cheio Graças a vocês Está uma bagunça lá Que bom eu acho Pera, que porcaria essa na mesa Esse livro aqui é Tem tudo sobre segurança E técnicas pra Enfim Tem essa arma aqui Ah Que que é isso, cara? Eu custo uma fortuna Isso é pra mim? Me diz que sim Por favor Não pode ficar com você Um troço desses Ah Bem, não exatamente Ai, droga Eu disse que foi caro, não é? Aparentemente Eles fizeram uma produção tão boa Que essa arma é confundida com a arma de verdade Tiveram que parar de produzi-la Então Um carinha Lá no Fandom Me disse pra Comprar uma dessas What the fuck Eu pensei que poderia ser bom Pra minha segurança Já que eu sou o único administrador Do Fensite Ah Digo Vocês estão ficando bem populares Então Tem muitas informações no fórum Recentemente também E Algumas dessas coisas São bem assustadoras Eu pensei que Poderia ser bom Para minha proteção Cara Apenas não diga quem você é Seria bem mais fácil Sabe, mas É Eu tenho que Eu preciso proteger vocês Mas eu também preciso me proteger Caramba Além disso Eu sou o tipo de cara Que move montanhas Quando está decidido A fazer alguma coisa Nem que tem que comprar uma arma, né? Mas Como eu estava dizendo Nós tivemos um fluxo enorme De posts No fórum Recentemente E um deles Parecia bem Particular E muito bom É maior do que qualquer um Que nós já vimos até agora Mas Se nós quisermos Fazer os feitos Atos famosos Precisamos de alvos Que sejam Bem diferentes Sabe Pode deixar isso comigo Eu vou dar tudo o que você precisa Mesmo se eu tiver que pôr Minha vida em perigo Para isso Por favor, não Só seria um problema Para a gente A gente teria que te salvar Ai meu Deus Mishima Por que você é tão dedicado Garoto Ah Tenho medo Do que ele pode fazer Cara Mas ele disse mover montanhas Ele não estava brincando Falou nisso Eu parece diferente hoje As pessoas tem dito que eu Mudei um pouco Recentemente Eu acho que eu não posso esconder A minha confiança Não é? Minha verdadeira forma Vai finalmente Ora, ora, ora Se não é um Mishima Ai que ama Há quanto tempo Zero Sabe Nós estávamos sentados bem ali O tempo inteiro Mas nós nem percebemos A sua presença aqui É Você é exatamente como você era Na escola Mishima É Você é um zero E sempre será um zero É Claro Você não mudou O seu número de celular Não é? Hã? Ah Não Eu não mudei Então por que você não veio Para o nosso encontro? Todos os ex-alunos Vieram Oh Espera Ninguém se lembrou Da sua existência Não dá para chamar o cara Que você não se lembra Não é? Ah Tofa É Vamos galera Vambora What the fuck Mishima Se tem uma arma Atira nele Não brincadeira Não façam isso Não é o que parece Tá legal Sabe Aquele cara Que é sempre o alvo das piadas Na escola Esse cara era eu Deu para ver né A tua cara também Você era o alvo da bola Do cara na mochila também Mas eu mudei agora E eu posso ajudar vocês Eu não vou mais ser o cara chato de novo Desculpa por isso Enfim Tá ficando tarde É melhor irmos pra casa Até mais Mishima Foi um prazer sair com você hoje Duvido que você tenha apagado dessa vez Mas Oh Turner Só pra você saber Eu vou trabalhar ainda mais duro agora Não só pra administrar o Fensight Mas também pra ajudar os Fatal Thieves A manter o seu nome limpo Eu vou fazer de tudo que estiver em meu alcance Então você pode só relaxar E esperar por isso Tá bom Obrigado Obrigado Turner É muita sorte minha Ter amigos como vocês Você só me conhece Ok Melhor eu ir Mas Nós falamos depois Tá legal Tchau Ai Mishima Mishima Ele é um cara especial Vai Poor guy E bom Sejam bem vindos Ao dia morto Em Persona 5 Eu digo isso porque Pelo menos No meu playthrough Vocês não vão ver Nenhum Confidant Aqui hoje Se vocês estiverem seguindo Exatamente os meus passos aqui Como uma espécie de Tutorial Ou detonado aqui Vocês não vão ter Um confidante sequer Para ver vocês hoje Então O que nós vamos fazer aqui Vai ser aproveitar o tempo Da melhor forma possível Primeiro eu vou Comprar um Um DVD novo Alugar um DVD novo Nós temos que devolver esse daqui Porque O que nós estamos agora Ele aumenta charme Não precisamos de mais de charme Nós precisamos de guts agora Então eu vou pegar o 31 E É Feito isso Nós já Pelo menos aproveitamos um segundinho Mas a gente podia fazer isso qualquer outro dia O que eu realmente quero fazer aqui hoje É uma coisa que não fazemos há um bom tempo E Oi Oi Quem foi que disse isso? Foi você moça? Eu ligo para os Fetal Thieves Tá legal? Hã Enfim Vamos comer hambúrguer Pelo amor de Deus E olá Burger Imagino que esse seja o seu nome Faz sentido Eu não trabalharia num lugar Se não tivesse meu nome nele Meu Deus Dois mil Eu me esqueci Qual o cara era isso Vocês estão vendo Como eu estou sofrendo um pouquinho Com o dinheiro É porque eu ainda não vendia as coisas Quando eu vendia tudo Que eu peguei no palo Eu vou estar nadando em dinheiro Mas até lá Eu estou meio que Tentando economizar Mas não está dando tão certo Quando eu chegar no vermelho Eu vendo tudo Enfim Vamos comer essa Coisa gigantesca E Será que eu consigo Finalizá-lo de uma vez? Não desista Jack Vai no seu tempo E você consegue E nós conseguimos Hell yeah É mais fácil do que parece Mas parabéns Por completar o desafio Já que você conseguiu Derrotar o Gravity Burger Eu vou te dar O First Mate's Bed Eu podia jurar Que eu já tinha isso Mas tudo bem Bom A gente conseguiu completar O outro desafio Do Big Bang Burger Nós temos Um grandão Nos esperando por aí No futuro Então Não acabaram ainda Os hambúrgueres Que nós temos que comer Mas Esse com certeza Foi um baita desafio Que nós já tínhamos Que terminar há um bom tempo Já tínhamos Nível pra isso Já há um bom tempo E Por que eu disse Que não fazemos isso Já bastante tempo atrás Eu disse Tempo Na mesma sentença Mas três vezes Enfim É porque Vir aqui Completar o desafio Do Big Bang Burger Te dá Muito ponto Em praticamente tudo Menos em kindness Então É uma mina de ouro de ponto Se você parar pra pensar Eu Eu só não vim aqui antes Porque nós temos coisas Mais vantajosas Para fazer mais Como esse é o dia morto De Persona Mas meio que Tivemos esse tempinho extra E Ainda não acabou Não era só amanhã Morta de Persona Como disse É o dia morto De Persona Então Não só Não vamos poder Fazer nada Mais cedo Do que A noite A única pessoa Que quer sair conosco É o Raya E eu meio que Não preciso sair com ela Tem uma pessoa Que quer falar conosco Quer dizer Que não quer falar conosco Mas Nós podemos aumentar Os nossos affinity points Se investimos nela agora E aí eu vou poder Falar com ela E continuar o confident No futuro Assim Quem sabe Então é É Shihaya Por mais que você Não queira Se abrir para nós ainda Pelo menos agora sim Com esses três pontos De afinidade Você vai querer Eu queria ir no templo Para poder fazer isso Mais cedo Aí de noite Eu poderia sair com ela Mas o templo Só dá dois pontos De afinidade E a gente precisava De três Para poder sair com ela Então Too bad Eu tinha que passar Esse tempo com ela De noite E agora a Anne Quer falar com a gente De novo Hum Ei Jack Acho que Pode me prestar Um pouquinho Do seu tempo hoje Tem uma coisa Que eu queria Tem um lugar Que eu queria Com você Eu tô comendo agora Depois eu respondo Uma boa xícara de café Depois de um curry É a melhor coisa que tem Apenas beba tudo Enquanto ainda tá quente Tá legal A temperatura afeta No sabor Tudo bem Pode deixar Eu queria o café Chamado O Mais perto De duas Modelos populares É o meu grande momento Eu espero ver você lá E depois que acabar a sessão Deixa pra lá Enfim A sessão vai ser No parque Seaside Eu quero ver você Ai meu Deus O que você quer dizer Com o que nós vamos Fazer depois É E não faça Nunca mais isso Entendeu Ok Eu não vou Ah O que que tá vendo aqui Oh Ah Ah certo Você foi uma vítima também Tudo bem se eu contar Para ela Mika-chan Sim Você se lembra Do que aconteceu Um tempo atrás Das modelos Não aparecerem Nas sessões de foto Ah Sim Eu me lembro Bem Aparentemente A Mika-chan Tava usando o nome da agência Para dizer para as modelos Que o local tinha mudado Bo What Nós soubemos dos rumores Mas Apenas ignoramos Porque achamos que as pessoas Estavam com inveja dela Digo Ela recebeu Bastante popularidade Por causa dessas fotos Cara Enfim Eu perguntei para ela hoje Tudo que ela me disse Foi Sinto muito O que eu fiz Foi terrível Eu causei tantos problemas Para todas Mas eu vou começar A trabalhar ainda mais Duro de agora em diante Eu prometo Enfim Vamos começar Você está pronta Não é Uhum Você fez mesmo Algo tão baixo Assim O que você quer dizer Com baixo What Essa indústria Está repleta De modelos E se você não Fizer o máximo Para sua carreira Decolar Você só vai ficar No chão As oportunidades Não aparecem Para aqueles que esperam Você tem que fazer A sua própria sorte Dar certo Você É louca Garota Meu Deus do céu A culpa é sua Por não conseguir O trabalho Se não puder Voltar para o topo É melhor ir logo Para casa E de qualquer forma Não é como se Eu não tivesse talento Eu só precisava Tirar algumas fotos E agora Estou vendendo Como nunca Você fala desse jeito Mas Seus e-mails falsos Foram descobertos Mas é claro E depois disso Tudo que eu tive que fazer Foi pedir desculpas De um jeito bobinho Seria burrice minha Tentar esconder isso deles Por muito mais tempo Enfim Eles não podem Me demitir Agora Eu vou ficar Ainda mais popular Mesmo que significa Ser detestada Pelas minhas ações Você é Igualzinha As vilões Que eu costumava Admirar Quando eu era criança É bonita Forte E ainda sem travessa Francamente Eu Não consigo Odiar você Bem Eu Não tenho Problemas Em odiar você Desculpa E começou a sessão De fotos A Anne e a Mika Estão Arrasando lá Sim Sim Mais Me demais Ei Aquela não é a Mika Ela é a Mika Ela é ainda mais bonita Alguma coisa Próximo Bem Eu Meio que tive que dar O meu melhor Já que você estava aqui Me vendo Não é Jack Eu sei que eu disse Que eu queria Ser a modelo Número 1 Mas Eu realmente Não me importo Se isso não acontecer Agora Por hora Por hora Só quero Continuar melhorando Dando um passo De cada vez Então Algum dia Eu irei conseguir Chegar lá Com orgulho Espero que as pessoas Tenham essa confiança E que Eu possa dar forças Para elas Eu serei o raio de luz Para as pessoas Nesse planeta Assim como a Xirro E você São para mim Eu estarei lá Com você Quando esse dia Chegar também Sim Para sempre Não é? Jack Você é minha luz Tá legal Acabou a pausa Anne É hora de você Ser o foco Aqui nessas fotos Tá legal Ei Ei Aguenta só Mais um pouquinho Tá legal Tchau Tchau Uau We got on here Really quickly Tchau 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 Sophie Back When I met Shiho When she Saved me I realize That personal Relationships Are something To be treasured Hallelujah That's why I'm not going To run away Anymore I'll face Myself Head on This time It's my turn To help Someone But I'm still Kinda worried Do you Think you Could help me Você pode pensar em mim, também, se você precisa. Boa! Eu acho que nós finalmente nos vemos um olho para o olho. Eu estou tão feliz que eu conheci você. Eu sou você. Você é eu. Você se tornou uma vó em uma palavra de sangue. Você vai se tornar as mãos da rebelião e se romper o seu coração. Você tem que se despertar o segredo dos amadores, dando-lhe o poder infinito. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que você pode sentir um novo poder crescendo dentro de mim. Tudo bem. Eu acho que você vai ficar ao meu lado, ok? Bom. Eu estou tão feliz. Obrigado por gostar de gostar do nosso ferris-wheel experience. A gondola vai chegar na plataforma brevemente. Huh? Já está terminando? Já está terminando? Nós fomos toda a parte, mas eu não vi nada de escenação. Tudo bem que eu vi foi você. Um, antes de sairmos, devemos fazer pelo menos uma coisa, você sabe, que as casas fazem? Eu vou deixar isso para você. Eu vou deixar isso para você. Devemos clicar meus olhos? É que é! E vem de Ice no Regate! Cara! Eu não poderia estar mais feliz por isso. Isso anula qualquer fraqueza, Diane. Eu vou botar no lugar do Decage. Eu quebrei o clima. Eu sinto muito. Eu só estava super animado. Mas, cara... Que dia! Ah, só mais alguns graus abaixo e... Estaria perfeito. Pera, por que está mais quente agora que você chegou, Jack? Você não vai querer saber isso hoje, né? Vamos, pessoal? Eu acho que por hoje é só. Esse foi um belo episódio. Conseguimos pegar o nível 10 com mais um de nossas confidantes. Evoluir o seu persona aí. Faltam apenas dois dias para a mudança de coração na Futaba. Ou melhor... Para o Mag... É um caso complicado. Para a Futaba acordar e... Ou para a Mag... Acabar com a gente. Eu não sei. Eu... Eu vou lá soltar um rojão na casa da Futaba. Na casa do Sojur. Quer dizer... Desculpa. Espero que eu não tenha ouvido isso. Mas é. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio vamos dar para seguimento à história de Persona 5 e... Bom... Eu mal vejo a hora para esse momento finalmente chegar. Então muito obrigado por assistirem, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.